Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Jones e hoje nós vamos para mais uma aula de Photoshop. Hoje eu vou te ensinar a fazer o mesmo efeito que nós vemos nos pôsteres da série Lucifer. Eu confesso que particularmente eu não assisto essa série, mas outro dia eu estava passando pelo catálogo Netflix, vi essa série e me chamou a atenção a arte do pôster e eu quis reproduzir isso no Photoshop, consegui, e é o que eu vou te ensinar agora nessa aula. E antes de nós irmos para a tela do Photoshop, eu já quero te pedir para deixar o seu like, se você gosta dos meus conteúdos, se não é inscrito ainda no canal, se inscreva e também ligue o sininho para receber as notificações. Beleza? Então vamos agora mesmo para o Photoshop, onde eu vou te ensinar a fazer o mesmo tratamento de iluminação e cores iguais aos dos pôsteres da série Lucifer. Vamos lá! Legal pessoal, então vamos agora aqui na tela com o Photoshop aberto ver como se faz esse efeito. Então eu tenho aqui a imagem do pôster, aqui no canto, que eu vou usar como referência, eu vou estudar ela e aplicar esses mesmos efeitos em outra imagem. Vou mostrar aqui, a imagem é essa daqui, eu escolhi essa foto desse casal do Shutterstock, nós vamos usar ela para reproduzir as mesmas técnicas, os mesmos efeitos, os mesmos tratamentos desta imagem aqui. Então eu tenho aqui a imagem já recortada, tá? Obviamente eu não vou falar sobre recorte nessa aula, se você tem dúvidas eu tenho um vídeo sobre isso aqui no meu canal. E aqui eu tenho uma imagem de fundo que nós vamos usar, claro que não é exatamente esse mesmo fundo aqui, mas é um parecido, essa imagem eu peguei no site Texture Lib, o link está aqui na descrição. Então beleza, então vamos lá. Vamos ver aqui primeiro o fundo, tá? O fundo dá para ver que tem as achaduras meio brancas, eu tenho a parte aqui atrás dos personagens mais clara e aqui o fundo mais escuro, o que é um efeito de vinheta. Para quem não sabe, na fotografia isso chama de vinheta quando os arredores da imagem, perto da borda, são mais escuros. Então beleza, então vou ligar aqui minha camada, eu vou começar criando um grupo, aperto Ctrl G, cria um grupo, que nós vamos dar o nome de fundo. Então lembrando, nós vimos que as rachaduras eram brancas. Então para eu conseguir fazer isso aqui, eu preciso inverter as áreas pretas para branco. Então para isso eu vou usar esta camada de ajuste aqui chamado Invert. Inclusive eu acho até que é a primeira vez que eu vou usar ela em uma aula. Beleza, então inverti aqui, já dá para ver que os rachos ficaram brancos. Só eu não quero tão forte assim, então eu vou tirar um pouquinho a opacidade dela, mais ou menos por aqui assim, uns 90%. Beleza, vamos ligar a referência de novo e a imagem é bem escura. Então para escurecer eu vou criar uma camada de curvas e sempre que eu empurro para baixo eu vou escurecendo. Então eu pego os níveis de branco aqui e vou reduzindo, reduzindo. Posso pegar um pouco aqui no meio também para fazer com um pouco mais de contraste. Mas está longe ainda, tem que escurecer mais. Vamos lá, mais um pouco. Passei um pouco do ponto, então vou voltar. Aqui assim já está mais ou menos parecido com a luminosidade da parte mais clara. Beleza, então agora vamos fazer essa vinheta, a parte ao redor mais escuro. Eu vou tirar aqui a referência, eu crio mais uma camada de curvas e vamos escurecer bastante, mais ou menos aqui assim. Eu peguei no meio, joguei para baixo e se torna mais escuro. Se fosse para cima seria mais claro. E agora eu quero que fique escuro só ao redor. Então eu clico aqui na máscara, ela está branca, o que quer dizer que revela todo o efeito dessa camada de ajuste. Eu pego o gradiente, aqui assim, atalho G, radial. E ao invés de fazer de branco para transparente, eu vou mudar. Eu vou pegar aqui o preto, preto para transparente. Então aonde eu aplicar na máscara aqui, ele faz de preto para transparente. Fica assim. Porém eu quero fazer nessa área, então eu puxo aqui e arrasto. Então eu vou pintando a máscara de preto na área que eu não quero o efeito, que é mais ou menos aqui onde vai ficar os nossos personagens. E por fim, falta só um ajustezinho de cor. Se nós olharmos a imagem que eu estou fazendo aqui, ela está muito preto e branco ainda, ela está muito sem cor. E aqui tem uma leve influência de azul. Vamos conferir isso. Eu vou pegar o color picker aqui assim. Eu vou clicar aqui assim como se eu fosse escolher uma cor. E note, já puxou na escala dos azuis. Então eu quero dizer que apesar de ser bem escuro, é na linha dos azuis. Beleza, então para fazer isso, usamos o color balance. Escolha a opção shadows, que são áreas escuras. E vamos colocar um pouquinho de azul, mas é realmente muito pouco. Que nota que se eu começar a puxar aqui, já vem demais. Pode ser dois, três no máximo. Eu vou deixar dois e colocar mais ciano, que dá para ver que tem um pouco de influência de ciano ali também. Mais ou menos aqui assim. Por aqui, acho que menos cinco. Que assim está legal. Beleza, temos o fundo praticamente feito. Só o que eu acho que dá para mudar aqui. Eu vou diminuir ele um pouquinho. Então aperto o CTRL T, selecionei a camada. E vou tentar diminuir um pouco ele, para essas rachaduras ficarem menores. Algo mais ou menos aqui assim. Ficou bacana. Aperto o CTRL zero, voltei. Dá para ver que realmente ficou melhor. Claro que não está ficando exatamente igual a este daqui, né? Mas não precisa ser tudo à risca. E só o que eu vou fazer também é colocar um pouquinho mais de nitidez. Porque como a imagem foi manipulada aqui, ela parece que ficou um pouco borrada. Não dá para ver bem a granulação aqui do concreto. Então vem em filtro, sharpen, unsharpen mask, que é sempre ali que eu gosto de usar. Está no valor 100. Está muito. Acho que já ficou pontilhado demais. Pode ser uns 75, talvez, 70. Por aqui assim, está legal. Olha ali, já deu um up no fundo. Beleza, então fizemos o fundo. Inicialmente ele era assim. Agora ele está assim. Olha ali que mudança, que legal como ficou o fundo da imagem. Vamos agora então para a parte principal da aula, que são os modelos. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar em uma posição parecida com essa. que uma sacada dessa imagem aqui é ter eles mais para o lado. Jogar a tensão no observador mais para a lateral da tela. Um pouquinho de regra de composição aqui também foi a sacada de quem fez a imagem original. Então beleza, posicionei eles aqui assim. Vamos olhar a referência. Antes de ver essa questão de cores, que é o momento principal da aula, eu noto que essa imagem tem mais contraste que a minha aqui. Dá para ver aqui que as cores estão um pouco mais lavadas, porque falta contraste. Então vamos fazer o seguinte, aperto o CTRL G, criei um grupo, vamos usar o nome de modelos. Para sempre trabalharmos com grupos, fica organizado, fica bem melhor. E eu crio uma camada de curvas. E se eu quero dar mais contraste, o que é mais contraste? As áreas claras mais claras e as áreas escuras mais escuras. Então aonde é claro aqui da minha reta, eu jogo para cima. E aonde é escuro, eu jogo um pouco mais para baixo. Normalmente é um S, né? Sempre um S gera contraste. Beleza, temos a imagem com mais contraste. Esse é o primeiro passo. Agora acho que já podemos pensar no efeito de cores. E se nós olharmos aqui, aonde está vermelho, está praticamente monocromático. São todas as escalas de vermelho aqui. Ou seja, se eu criasse um Color Balance, que a gente sempre usa para trabalhar com cores, e jogasse mais vermelho, mais vermelho, mais vermelho em todos os níveis tonais, até fica parecido. Mas dá para ver que tem influência aqui assim da cor original. Isso porque o Color Balance é usado para equalizar as cores. Então como que eu faço exatamente um efeito assim? Tem um segredinho para isso. Eu uso o Hue Saturation, eu coloco um Clipping Mask, e a gente sabe que se eu usar aqui assim, eu posso alterar as cores. Porém, tem essa opção aqui, que é chave, o Colorize. Se eu clicar nele, veja o que ele faz. Ele transforma a imagem como se fosse num preto e branco, porém com a influência da cor. No caso aqui até já está com o vermelho. Eu posso fazer com a cor que eu quiser, mas no caso ele já está no vermelho, porém com baixa saturação. Vamos ver aqui, onde é vermelho, é bem saturado. Então vamos puxar o indicador da saturação e jogar forte para cima aqui. Vamos tentar fazer parecido com a referência. Olhar aqui a área preta com a área preta. Mais ou menos aqui assim é o ponto. Vou tirar a referência. E claro, aqui está aplicando em toda a imagem, não é o que eu quero. Então aperto Ctrl E, removi de todo mundo, a máscara ficou preta. Pego o brush, atalho B, mudo para branco, flow em 100%. Começar aplicando aqui na camada do homem, do terno dele principalmente. E um detalhe que eu vou seguir aqui nessa imagem é que eu não vou aplicar nas áreas claras. Se nós olharmos aqui a referência, ela está com roupas escuras e ele também. E fica legal assim, até ficar bem bonito esse efeito. Quando eu passo aqui no branco, não me agrada tanto. Então no caso dessa minha imagem, eu vou precisar adaptar. Algo que é muito normal quando se trabalha com imagens. E para adaptar, eu vou fazer somente nas áreas escuras, com toda a força, assim como estou fazendo agora. E nas áreas claras, eu vou aplicar bem de leve, reduzindo a opacidade do pincel. Logo, eu chego nessa parte, e aí você vai entender melhor ainda. Então beleza, eu apliquei aqui, vazou um pouquinho, não tem problema, eu dou um zoom. Se o branco pintava e revelava onde eu queria o efeito, o preto vai fazer o contrário. Então com o preto, eu tiro aqui. Mas é claro que eu não vou me deter muito nisso, para não ficar aqui muito tempo perdendo nesses detalhes. Quando você for replicar a imagem, você pode fazer esse efeito também. Inclusive, lembrando que esse PSD está disponível para download. Nessa aula em especial, eu vou deixar o PSD, você vai poder também aprender essas técnicas praticando no mesmo PSD. Beleza, então apliquei no terno dele, Ctrl 0, voltei o meu zoom normal. Olha que bacana que já está ficando. E agora vamos ver a referência. No terno já foi. Tem um pouco aqui no queixo dele, um pouco na cabeça, e um pouco nas áreas de pele dele aqui dessa mão. Então vamos mais ou menos fazer isso também. Porém agora, eu não vou usar 100% ou 100%. Eu vou diminuir o flow aqui, para uns 20 e poucos por cento, para fazer com mais calma. Até o hardness aqui, vou baixar mais ainda. Agora eu vou aplicar aqui. Posso pegar um pouquinho do pescoço dele. Essa parte de trás da cabeça aqui vai ficar legal, vai combinar. É escura também. Vou até baixar mais ainda esse flow. e colocar um pouco, só que na mão, na parte de baixo aqui. Na mão dela também. E nela eu vou colocar mais aqui assim, nessa sombra do pescoço, pode ter um pouco, e nessa parte de sombra aqui da cabeça dela. Acho que vai ficar legal também. O segredo desse efeito aqui é jogar um pouquinho em algumas áreas que você considerar que vai ficar mais legal. Tanto faz quais são essas áreas. Não precisa seguir a risca. O segredo é dar um toque de vermelho que tem a ver com a série Lucifer. Beleza, pode ser aqui assim. E agora eu vou diminuir também a opacidade. Vai ficar bem fraco esse pincel. E dá uma jogadinha de leve aqui na roupa dela. Tá? No branco, como eu já disse, não fica muito bom. Então eu vou colocar só um pouco mais de leve aqui. Pode ser aqui assim. E pode ser um pouco mais aqui nesse cabelo, nessa parte. Se eu errar, eu troco por preto. Eu aperto o X. Ele fica mudando entre branco e preto. Vamos, por exemplo, aqui, que eu posso tirar um pouco. E olha, eu diria que está feito o nosso efeito. Como eu disse, eu não quis fazer ele tão forte como nós temos na imagem de referência. Mas já está bem bacana. Já tem essa influência do vermelho ali. Já ficou bem legal. Só quando eu liguei aqui a referência, eu também notei algumas coisas. A parte vermelha é ainda mais escura. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma camada de curvas. E eu vou pegar essa máscara aqui e replicar nessa camada. Então segurando Alt, eu estou com a máscara aqui. Dá para ver que ela sobe. E eu jogo em cima. Com Alt, ele copia. Então o que eu fizer nessa camada aqui vai pegar somente na mesma área que eu pintei. E agora eu baixo aqui assim. Olha ali, veja. Está escurecendo. Vamos ver na referência. Dá para escurecer mais. Olha ali, já está bem parecido. Vamos ver antes. Depois. Bem bacana. Mais um detalhezinho que eu notei é que na imagem de referência aqui, se você notar, dá para ver que a saturação deles está mais baixa do que eu tenho na minha imagem. Então dá para tirar mais saturação de toda a camada. Então aqui abaixo do tratamento de cores eu crio uma camada de Hue Saturation e baixo a saturação de toda a layer. Só um pouquinho mais ou menos aqui assim vai combinar melhor. Vou voltar aqui no contraste. Vou intensificar um pouquinho mais as áreas escuras. E para finalizar de vez mesmo, eu quero só puxar um pouco mais a atenção para o rosto deles. Se você olhar aqui na imagem, os rostos estão claros, estão bem visíveis. Enquanto ao fundo aqui está mais escuro. Tem também um efeito de vinheta nos personagens. Para eu fazer isso, eu vou criar acima aqui uma camada de curvas. Colocar um Clipping Mask. Aumentar a luz bem forte. Jogando para cima, aumenta a luz. A máscara eu faço uma inversão com Ctrl I. Pego o gradiente na opção radial branco para transparente. Então agora onde eu puxar, ele vai liberar. Vamos liberar um pouco no rosto dele e um pouco no rosto dela. Olha ali que bacana. Já puxou um pouquinho a atenção mais para eles. Não precisa ser tão forte. Olha ali que legal que ficou. Vamos ver de novo. Antes, depois. E se eu quiser escurecer ao redor aqui, eu posso criar mais uma camada e fazer o contrário. Se antes eu joguei para cima, agora eu jogo para baixo. Posso diminuir os níveis de branco aqui também. Pinto de preto. E aqui eu posso até fazer com o Brush. Então eu peguei o pincel. Escolho o branco. Vamos deixar o Flow mais ou menos uns 30 e poucos por cento. Opacidade 100. Dureza pode ser zero. E vou aplicar aqui ao redor da imagem. Olha ali que interessante que vai ficando. Porque vai jogando a atenção mais para os personagens e menos para a tela como um todo. Vamos ver. Antes. Depois. Então eu diria que está pronto o nosso efeito. Inicialmente, a imagem do casal era assim. E com poucas camadas, ajustes simples, nós obtemos esse resultado aqui, inspirado na série Lucifer. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se não segue o canal ainda, clica no subscribe. E a gente se vê num próximo vídeo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.